Agora, existe o Delip de tudo, até para elevar autoestima. O BNU oferece serviços de beleza e bem-estar onde você estiver. É super prático. Você baixa o app do BNU, seleciona o serviço, escolhe o profissional da sua preferência com base nas informações dele e nas avaliações dos outros clientes. A agenda data é o local mais confortável para você. Você recebe o serviço em casa, no trabalho, aonde for. E o mais importante, com profissionais que passaram por um rigoroso processo de avaliação para ingressar no app. É uma relação de parceria boa para os dois lados. O profissional divulga seu serviço em uma plataforma segura e não precisa gastar com estrutura. E o melhor, você fica pronta para qualquer compromisso.